É, toda vez é assim, ela sempre me evita porque ela sabe sua mulher que fica É, toda vez é assim, quando eu te encontro, você me evita, mas eu sempre te pego no canto Não para de falar que eu não presto pra nada, mas no fim da balada é comigo que acaba Tô curtindo um som, nem aí pra você, te deixo de canto, pois sei que no fim você vai me querer Falar mal pras amigas, tentando se explicar, mas cuidado novinha, quem faz desse jeito maltrata, desenha Quer comprar não, fica nessa não, que eu vou te falar, porque você não põe outro no meu lugar É porque eu sou safado, e eu faço gostoso, toda vez que eu te pego, não precisa de outro Então é meta essa banca, que de mim não precisa, conheço teu feitiço, por isso está na minha Xinga, briga, me evita, mas depois de umas biritas, você quer me ter todo pra você Xinga, briga, me evita, mas depois de umas biritas, você quer me ter todo pra você E aí Jimmy Dennis, vem com o Jonathan da Gang Tô curtindo um som, nem aí pra você, te deixo de canto, pois sei que no fim você vai me querer Falar mal pras amigas, tentando se explicar, mas cuidado novinha, quem faz desse jeito maltrata, desenha Quer comprar não, fica nessa não, que eu vou te falar, porque você não põe outro no meu lugar É porque eu sou safado, e eu faço gostoso, toda vez que eu te pego, não precisa de outro Então é meta essa banca, que de mim não precisa, conheço teu feitiço, por isso está na minha Xinga, briga, me evita, mas depois de umas biritas, você quer me ter todo pra você Xinga, briga, me evita, mas depois de umas biritas, você quer me ter todo pra você É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha